Um dos pratos preferidos da Goianada é o frango ao molho, mas esse é diferentão. O molho dele é de milho. Esse é novidade pra mim. E quem vai ensinar essa receita pra gente é a Fabiana. A Fabiana que tentou participar do meu Pratetop, mandou muita mensagem, não foi contemplada. Porque era muita gente querendo participar. Mas agora deu certo, né Fabiana? Toma aqui na sua casa. Isso mesmo, agora deu certo. Agora a gente vai fazer um franguinho ao molho de milho. Uma receita que assim, vem um pouquinho de mãe, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E é uma receita típica que todo goiano eu acredito que vai gostar, né? Você inventou, né Fabiana? Vamos falar a verdade? Você inventou essa receita. Isso mesmo. Assim, não é bem inventar. No lugarzinho do caldinho do frango, a gente colocou um milhozinho pra fazer um caldinho mais grossinho. E o trem não é que ficou bom? Ficou gostoso demais, ué? Anota aí o que você vai precisar. Frango, um quilo de coxa e sobrecoxa. Milho, cinco espigas duras e duas espigas mais moles. E tempero a gosto. A Fabiana vai usar alho, sal, pimenta do reino, caldo de galinha e cebola. Então vamos começar. Primeiro, é preciso temperar o frango. O tempero é a gosto. O gosto que a pessoa gostar, pode colocar o temperinho no seu frango. Aí você mistura. Quem quiser temperar de um dia pro outro também, não tem problema. Que aí o tempero pega mais. Ou temperar assim na hora também, não tem problema. Fica gostoso do mesmo jeito. Frango temperado, ok. Agora põe a panela no fogo com óleo. E atenção para uma dica especial. A gente coloca um pouquinho de açúcar na panela, assim, pra dar uma douradinha no frango. Como que o açúcar derrete, aí o frango pega um douradinho mais bonitinho, tipo isso. Na sequência, entra a cebola. O objetivo é deixá-la douradinha. Hum, o aroma tá maravilhoso. Já que TV ainda não transmite cheiro, você fica só com o barulhinho. Aí, quando o açúcar derreter e a cebolinha dão uma douradinha, a gente coloca o frango, né? Pra ele dar uma dourada. Enquanto ele dá uma douradinha por baixo, a gente tem que ir virando, pra ele dourar tanto por cima quanto por baixo. Enquanto o frango frita, vamos ao molho de milho. Aqui, gente, eu separei umas cinco espiguinhas de milho, que o milho esteja mais firme, pra ficar com o caldo mais grosso. E separei também umas duas espiguinhas mais cristal, pra gente colocar... Agora eu vou colocar na panela pra, tipo, ir refogando com o frango também, pra você, na hora que for comer, sentir os grãozinhos de milho. Aqui a gente só vai bater o milho, entendeu? Vou colocar o milho e colocar um pouquinho de água. A gente vai bater pra poder fazer o caldo do milho, né? Pra colocar no frango. Pode bater o milho com o cabelinho mesmo. Não tem problema. Milho batido, milho coado. Ô, Fabiana, o Joãozão, nosso cinegrafista, tá falando que dá pra usar essa massa aí pra fazer um bolinho frito. Você acha que dá certo? Uai, se a gente temperar, né? Não sei. Não. Dá certo, Joãozão? Você já fez? Não. Dá certo, Joãozão? Não é só a nossa equipe que tá ansiosa pelo frango. Olha o doguinho da Fabiana aí. O au-au, pensando. Será que vai sobrar pra mim? Frango devidamente frito, é hora de colocar o molho e esperar cozinhar. Uns 10 minutinhos. E tá pronto o tal frango ao molho de milho. Bora provar? Fabiana, ficou muito bonito, bem apresentável, douradinho. Agora tem que saber o sabor, hein? Você garante que tá gostoso mesmo esse frango seu? Uai, eu me garanto, divino. Tomara que você goste, né? Eu acredito que vai tá muito gostoso. Vamos lá, então, tirar a prova. Fabiana, seu frango é top. Viu? Muito bom, bem temperadinho. Parece um franguinho com angu, gente. É quase isso, né, Fabiana? É, é quase isso. O que que acontece? Não é o angu porque o caldinho fica mais ralinho, né? E o angu fica mais fortinho. E é isso, esse aqui é o meu frango com milho. Aí quero mandar pra Débora, pro Oloares e pra Cobranini. Vou mandar pra vocês e especial pra minha prima, que tá passando por um momento muito difícil, a Ana Paula. Um beijo pra você, minha prima. Quero que saiba que eu te amo, que tô do seu lado. Fica firme, que vai dar tudo certo. E beijo pras minhas filhas, pra minha família toda. Um beijo, bem. Espero que vocês gostem. Beijo pra todo mundo. Ó, tô levando a marmita, hein? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto